Essa é pras mulher que tem o coração vagabundo, então. Vamos lá? Simbora! Sai do chão! Quando vai sair com os amigos, saio pra babar, tento te encontrar Coração e também a luz que me sinto de volta e começo a pensar Coração, água acelera quando penso em você Toda noite eu bebo todas e não consigo só vocês A cara é fraca, coração é vagabundo e eu assim ainda pego E não te esqueço, e não te esqueço A cara é fraca, coração é vagabundo e eu assim ainda pego E não te esqueço, e não te esqueço Outra noite saiu contra mim, saiu pra babar, tento te encontrar Coração e também a luz que me sinto de volta e começo a pensar Coração, água acelera quando penso em você Toda noite eu bebo todas e não consigo só vocês A cara é fraca, coração é vagabundo e eu assim ainda pego E não te esqueço, e não te esqueço A cara é fraca, coração é vagabundo e eu assim ainda pego E não te esqueço, e não te esqueço E não te esqueço, e não te esqueço Tô tentando que você chorar pra mim é pouco Você só tem no troco, te falei, olha lá Pode você já implorar de perdão E fica repetindo, não, 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 não Sacode, 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 sacode O que aconteceu? Agradecendo o favor Vem pra eu concurei, agora você se ferrou Espirou na do pecado pra mim me procurar Mas que eu vou a cara com o que eu vou Travendo as contas do tanto que eu te liguei Chorei, clorei, pedi perdão Você foi embora, mas eu te avisei Que nunca mais voltaria pro seu coração Tô tentando que você chorar pra mim é pouco Você tá tendo no troco, te falei, guia, tem troco Pode você já implorar de perdão Olha lá pra minha cara e fica repetindo, não Tô tentando que você chorar pra mim é pouco Você tá tendo no troco, te falei, guia, tem troco Pode você já implorar de perdão Olha lá pra minha cara e fica repetindo, não Não, 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 não pra você O que aconteceu? Agradecendo o favor Vem pra eu concurei, agora você se ferrou Espirou na do pecado pra mim me procurar Mas que eu vou a cara com o que eu vou Travendo as contas do tanto que eu te liguei Chorei, clorei, pedi perdão Você foi embora, mas eu te avisei Que nunca mais Tô tentando que você chorar pra mim é pouco Você tá tendo no troco, te falei, guia, tem troco Pode você já implorar de perdão Olha lá pra minha cara e fica repetindo, não E tô tentando que você chorar pra mim é pouco Você tá tendo no troco, te falei, guia, tem troco Pode você já implorar de perdão Olha lá pra minha cara e fica repetindo, não Só galerinha, vai Todo tempo que você chorar pra mim é pouco Vai, 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 vai Pode você já Eu vou olhar Todo tempo que você chorar pra mim é pouco Você tá tendo no troco, te falei, guia, tem troco Pode você já implorar de perdão Não, 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 não Obrigado.